Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos de volta com vocês com mais um GTA Online E vocês estão vendo aí, estamos aqui, começando mais, começando aqui as corridas de rua Estamos aqui no beco escuro E... primeira coisa, infelizmente essas corridas eu não tenho, esse serviço eu não tenho como fazer individual Tá? Vocês viram ali na direita, eu posso fazer de 2 a 8 jogadores Ele não me permite fazer individualmente cada corrida Então... Vamos lá A gente vai... Estamos esperando aqui o... O... O host começar a corrida, né? Do jeito que ele quer a sala cheia Ah, agora acabou, agora foi Vamos ver aqui como é que vai ser É, eu não tenho carro Certo? Então... Vamos carico Podia apostar? Podia, vou apostar? Não Vamos lá, gente O que eu acho legal é que é tipo assim É... Todo tema Pô, tem alguém que está usando a minha buzina aí Ah não, o cara não me devolveu Esse Mustang já é feio de palhaçada Tá, a próxima eu pego o atalho Vamos ver quantas voltas são Nossa, cara Eu literalmente decolei É, nem adianta querer chegar A não ser que os caras lá na frente Começa a zoar todo mundo Não, esse negócio de botar poste de madeira Indestrutível Composte... Composte comum Fica complicado Tá, o cara botando três voltas Beleza Não vou dizer Ah, eu vou conseguir chegar em primeiro lugar Não, não vou nem... Ferrando que eu vou conseguir chegar, né Todo mundo se crencou ali no atalho Até eu Só que, pô, cara Sacana... Isso aqui é zoado No mesmo lugar eu bati Tá, no mesmo lugar eu bati Agora eu rodei Mas na... Na outra eu decolei Saí voando Então eu não pego o atalho Nossa, cara Eu quero alcançar os caras Eu não alcanço Porque na hora que o carro Que é pra andar Na hora que é pra ele Entrar na... Fazer o negócio direito Aí o carro zoa Aqui? Caraca, cara Eu perdi mais tempo no atalho Do que fazendo Uma curva normal Aí, tá bom Pelo menos eu não vou chegar em último Tchau Piel 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 Vamos lá. Caraca, cara, que zoado isso aqui. Essa foi horrível, minha. Tá bom. Galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu. O cara vai tomar uma NC. Não vou dizer que não é que eu não estou errando porque não é meu carro, não. Não estou errando porque realmente eu não conheço a pista. Foi a primeira vez que a gente está correndo. Mas é isso aí. Galera, valeu. Até a próxima.